Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo. Agora, uma boa notícia que eu queria trazer para vocês é que eu adquiri agora um aparelho novo, mais moderno, que eu posso gravar uns vídeos com mais resolução para trazer um conteúdo de qualidade para todos vocês. Então, a partir de hoje, tem muita coisa boa vindo por aí, muitos vídeos. Estou com um projeto de ensinar a fazer móveis, estou com um projeto de fazer construções. A gente vai construir uma casa totalmente ecológica aqui na oficina, de baixo custo. Então, você que queira participar desse projeto, continua acompanhando o nosso trabalho, que vocês vão estar adquirindo um conhecimento de grande valor. Gente, eu vim aqui fazer um convite para vocês, que está acontecendo agora, acabou de ser lançado um filme na Netflix, que se chama Um Pai em Dobro. Então, nesse filme, a gente fez um cenário todo de bambu e vale muito a pena assistir, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, como, né, o que pode ser feito com o bambu. Então, gente, fica aí o convite, vai lá, assiste lá, compartilha esse vídeo, que tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço, até a próxima. Tamo de volta, hein, gente? Valeu! Tchau! Tchau!